Música Começo hoje aqui o novo mandato como Presidente da Comissão Política do PSD de Macedo Cavaleiros. Um mandato que queremos seja antes de mais um mandato agregador. Queremos um partido unido, aberto ao debate, à participação de todos os que quiserem contribuir para o objetivo comum de criar melhores condições de vida para todos os macedenses. O PSD é cada vez mais um partido unido e coeso. Um partido que está atento a Portugal, um partido com que os portugueses podem contar. Dizer que deste Governo não podemos esperar qualquer tipo de transparência para com os portugueses e para com o Parlamento. É bem verdade, mas nós, partido social-democrata, social-democratas, não baixamos os braços. E meus amigos e minhas amigas, nós no PSD somos pela transparência e pela verdade. Música Porque também somos pela coragem de fazer o que tem de ser feito. Quando tem de ser feito, não tratamos os portugueses com paternalismos e meias-verdades. Porque é por eles que estamos na política. É pelo interesse nacional que nos batemos. É por Portugal mais forte que trabalhamos. No PSD não abandonamos as nossas responsabilidades. E não deixamos de acreditar nas políticas que antes defendemos no Governo. Música 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 Música